Estou aqui na minha casa nova já, na verdade faz quase duas semanas que eu estou aqui, então vou gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que é. Aqui lá no meu quarto, ele dá para um lugar que não tem nada aqui fora, é tipo um quintalzão aqui do condomínio, então é bem silencioso. O meu quarto é bem grande, eu dormo nele sozinho, tem uma escrivaninha aqui para estudar, usar o computador, espaço aqui para guardar coisas. Aí aqui é a parte do guarda-roupa, é bem grandinho, tem três partes aqui, então cabem minhas coisas e sobra. Aí saindo aqui tem o banheiro, aqui é onde tomar banho, aqui é a minha parte do banheiro, ele é dividido em dois, não sei se está dando de ver aqui. Então eu uso essa parte aqui e o meu roommate usa essa outra aqui, que é nesse quarto aqui, que mora um menino da Coreia, que até hoje eu não sei o nome, ele já me falou várias vezes, mas é muito complicado. Então aqui é a sala, então esse quarto aqui eu aluguei com um americano, só que o americano ele não dorme aqui, ele usa aqui apenas para estudar assim. Ele faz, ele estuda direito aqui, então ele tem um monte de livro aqui, parece que tem uma biblioteca. Aí aqui é a cozinha, não é muito organizado, não tem muito lugar para guardar as louças, mas tem bastante armário até para comida e tal. Dá para se virar. Então aqui é a minha nova casa, geralmente eu fico no quarto e vou fazer comida e volto para o quarto, não fica aqui muito na sala. Então é isso, vou para a academia agora e aí vou filmar um pouquinho ali fora a parte externa do condomínio. E aí, estou saindo aqui de casa então, vou mostrar aqui para vocês um pouco como é que é a parte aqui de fora do condomínio. Aqui é a minha casa, esse andar de baixo aqui, aí o meu quarto é virado para o outro lado e aqui é o condomínio. Ele é bem tranquilo, bem silencioso, só tem estudante e família no condomínio perto da UCSD aqui, que é a Universidade da University of California, San Diego. Então são várias casinhas dessas de dois andares, ali é a levanderia, tem uma mesa de sinuca também, uma mesa para jogar baralho e tal. Ali é o estacionamento. Como dá para ver é bem tranquilo, todo de manhã, de tarde e de noite é sempre assim. Ali tem uma parte que tem várias churrasqueiras que o povo pode usar, uma parte comunitária. E é isso, agora eu vou para a academia e vou mostrar ali, depois um centro comercial que tem ali na frente, que tem uns prédios bem legais. Então eu vou aqui no centro comercial, que tem na frente do meu condomínio e eu passo por aqui para ir para a academia. Em vez de eu pegar a estrada, eu vou passando aqui pelo meio, que eu corto o caminho, não preciso pegar a sinaleira, nada, fica um pouco mais perto. Tô chegando aqui na minha aula de inglês. Ela fica aqui nesse colégio. Então, na verdade, eu tenho aula dentro de uma instituição que é como se fosse um Senai no Brasil, mais ou menos parecido. E aí ele fica nos fundos desse colégio aqui. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do onde eu tenho aula todo dia, de manhã até as duas horas. Eu vou mostrar para vocês. E aí ele fica aqui no centro comercial, que tem um tempo de aula todo dia, de manhã até as duas horas. E aí ele fica aqui no centro comercial, que tem um tempo de aula todo dia, de manhã até as duas horas. E aí ele fica aqui no centro comercial. E aí, de manhã até as duas horas. E aí, de manhã até as duas horas. Vamos lá, vamos lá. Domingo de sol hoje, estou em algum parque aqui, não sei qual é o nome do parque, vim aqui que o povo vai fazer um piquenique, uns amigos meus daqui, e acabei vindo meio cedo e estou esperando eles, então é um parque perto de onde tem o Sea World aqui, e perto das praias também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.